O hater vai falar assim, porque, ó, pra você ver, eu tô com melasma, eu tenho esse bigode, eles vão falar assim pra mim, assim, ah lá, mulher de bigode lá. Não é, não. Porque esse povo é atentado, né, Nilice? Fala cada coisa. Vem mais pra gravar assim um pouquinho? Essa aqui é uma inscrita do canal, muito animada, feliz, amei que ela veio, gente. Você sabe aquela pessoa que levanta o astral da gente e traz alegria? Foi ela, eu tô feliz o dia inteiro. Nós que estamos felizes de conhecer você, você é uma pessoa que cativou nosso coração, uma pessoa de Deus, iluminada, né? Obrigada. Ela faz a gente se sentir famosa, ela faz a gente se sentir famosa. Viu, eu que tô feliz, eu tô sendo uma criança. Feliz mesmo de receber um casal maravilhoso que vieram em casa e fiquei muito contente. Olha as duas de vestido longo, gente, ó. Eu tô gordinha aqui de novo. Todo mundo ornando, bonito, valente, apassiou. Viu, olha lá, viu aquele homem bonito lá. Olha lá, ó, ó lá, gente, esse é o esposo dela. Ela falou que chorou com o vídeo que a minha mãe tomou banho de lama. Sim. E eu ri. Tá vendo? Não existe jeito de amor, tá vendo? Não existe jeito de amor, viu? Todo mundo te xingou por causa do banho de lama. Sim, porque a gente... É porque você ficou indignada. É porque eu tava operada. E eu não podia moiar a minha barriga de lama. Eu tô até com um ponto ainda que tá meio assim, cicatrizando. É que a gente, às vezes, a gente tá tão sentimental, tão carente. E eu achava que eu sou uma princesa. Eu acho que eu sou uma princesa e achava que um homem deveria pegar no colo e atravessar o lugar assim, põe-a do outro lado. Vai lá, princesa. É, vai lá, princesa. Você tá operada. Não assim. Você se sentiu desrespeitada. Misericórdia. Muito, muito, muito. Por causa que eu tava operada, não aguentava andar nem correr muito, né? E talvez o que é simples pra gente, pro outro não é a gente. Pra gente não é nada, mas pra pessoa que tá passando, às vezes, aquilo é uma coisa muito difícil, né? Eu não tava preparada, sabe? Eu tava muito, assim... Você tava sentimental. Sentimental demais, muito sofrida. Depois da cirurgia fica mesmo, né? Muita dor, muito sofrimento. E aí, eu achei assim... Você já ouviu falar assim, como se tivesse caído tudo em cima de mim? Aquilo lá foi a gota d'água. É, mas é igual aquela história. Quando a gente não coloca no lugar do outro, Deus vai lá e coloca a gente no lugar do outro pra gente saber como que é a dor do próximo, sabia? Verdade. Falou e disse. Porque, às vezes, a minha dor nunca vai doer em você. Enquanto a gente não passar, né? Lidinha, olha aí. Fala um beijo pra sua mãe, pro meu nome dela. Beijo, mãe. Te amo. Dona Rosa. Aí, Dona Rosa. Sua filha, nossa. Lá de Sequeracampos. Fala bem, ó. Tá pregando aqui. É, pregando bem. É melhor do que nem... Que bom que vocês vieram. Fica humilhando e pisando os outros. É tão bom, gostoso. Você não quer ir pra janta? Não, gente, não ir embora. Ah, eu fiquei muito feliz de ver você, Sueli. Nossa. Fiquei contente. O Sachor tá muito bem cuidado. Muito feliz. Gorda. Essas coisas mais lindas do mundo. Vocês não vão embora. Vai passar aqui ainda? Eu quero ir embora. Não, agora nós vamos. Nós não vamos voltar. Vai não. Olha isso, gente. Que que é aquilo ali, mãe? Não do carro, mãe. Hein? Que que é isso aqui? Foi embora, mãe. Foi a máquina de costura, parte de cima. Foi a panela, foi o forninho. Mandei um monte de coisa embora. Essa coisa é linda. Olha lá, gente. A máquina ali. A panela elétrica. É. A máquina daqui. O forninho. Todos acumulando, porque essa casa não cabe em muita coisa. Não cabe em nada. Que que é isso aqui, mãe? Quanto é esse princesa da mãe. Princesa gostoso, mamãe. Gostoso, gostoso. Ai, que lindo. Gostoso, gatinho. Niquinho. Deixa eu tirar a foto, Niquinho. No dia seguinte. No dia, meu amor. Para, Valente. Ninguém quer essa ração aí. Idiota. Olha lá. Cuidando da ração. Olha lá, Márcia. O que foi? Olha o seu papai. Seu papai tá aí. Tá aí. Cuidado. Deixa a mamãe. A mamãe pega. A mamãe pega. Tá? A mamãe já pegou. A mamãe já pegou, filho. Gente, bom dia. Acabei de ler um comentário lá no YouTube. Na verdade, eu tava pegando os cocôs do quintal. Enfim, né? Tem que tirar um pouco dessas plantas. Mas dá dó, porque tem bastante abóbora, né? Então, a minha mãe carpeou ali. Os matos, né? Nossa, deu um matão, gente. Aí teve um comentário aí que eu nem terminei de ler, gente. Pra mim não me irritar, sabe? Eu nem terminei de ler. Aí eu tava aqui fazendo os afazeres e falei, vou gravar um pouquinho. Quando eu tiver, sentir vontade de gravar, eu vou gravar. Quando eu sentir vontade de editar, eu vou editar, gente. Não é assim, ai, vou postar vídeo todos os dias. Não sei, gente. Não sei se eu vou postar vídeo todos os dias. Vou postar quando tiver vídeo. E quando a gente tiver vontade de gravar. Aí teve uma pessoa que falou assim, que era pra... Pera aí, que eu acho que eu vou gravar meu rosto. Rosto de quem acabou de acordar, né? E o cabelinho não tá muito bonitinho. Mas vamos lá, né, gente? Natural aqui, né? Dia a dia. Então, assim, teve um comentário que falou que era pra mim desbloquear os haters. Porque senão o canal ia ficar chato. Uma coisa assim, ela quis dizer assim. Mas ela foi extremamente desrespeitosa, né? E já foi bloqueada, é claro, né? Não vou desbloquear haters. Vou continuar bloqueando, tá? Ela disse que a minha mãe era alérgica ao trabalho. Então, gente, a minha mãe é tão alérgica ao trabalho que ela já carpeou o quintal inteiro. Eu conheço, gente, pessoas que eram do meu convívio que era assalariado. Que era uma preguiça em pessoa. Essa pessoa que eu tô falando. Ia pro trabalho dele. Ficava o dia inteiro fazendo cera, enrolando e ganhava o salário no final do mês. Mas em casa e outras atividades que ele tinha que desempenhar, ele era uma preguiça. Então, assim, não é porque você trabalha aí assalariado todo mês no seu trabalho aí que você é o mais trabalhador do mundo, não. A gente sabe muito bem como funciona, gente. Sabe muito bem que a pessoa vai se poupando do trabalho, enrolando. A gente sabe como que funciona, gente, o trabalho por mês. Ninguém vai se matar por causa de empresa do outro e dinheiro do outro, né? Agora, uma coisa que eu quero falar. Aqui em casa, somos nós que fazemos tudo, entendeu? Nós carpeamos o nosso quintal, nós cortamos a nossa grama. Inclusive, tô bem quebrada de ter cortado a grama. Somos nós que fazemos tudo. Agora, você tem que olhar pra sua realidade, pra sua vida, pra ver se alguém faz alguma coisa pra você. Você tem um homem? Você tem um marido? Você tem um filho? Você tem alguém pra fazer alguma coisa pra você? Ah, tá, porque a gente não tem. E a gente se vira, a gente consegue, sabe? O que que tem aí, Niquinho? Niquinho? O que que tem aí? Ai, meu Deus. Que não seja uma cobra, que não seja uma aranha. Ai, meu Deus. Que medo. Sai daí, Niquinho. Ai, meu Deus. Niquinho me mata de medo. Uma cobra ou uma aranha, tô lascada. Então, gente, o que eu quero esclarecer é isso. Existem pessoas que trabalham muito e que não são registradas e tem pessoas que são registradas e que trabalham muito pouco. Então, assim, você não pode levar em consideração isso, né? E outra coisa, gente, nós não vamos continuar... Ai, é um sapo! Niquinho! Vem aqui, Niquinho! E nós não vamos... É um sapo, é um monte de medo de sapo, gente. Eu odeio sapo. Nós não vamos continuar com o canal pensando em fonte de renda, gente. Porque fonte de renda não tá compensando, entendeu? Ai, meu Deus. Eu vou viver de sapo. Eu preciso pegar o Niquinho, gente. E aí, ó. Acabou o meu assunto. Niquinho! Sapo faz mal pra gato, gente. Não sei. Peguei o Niquinho e coloquei ali, gente. Então, o canal... Lembrando, né? Não vou gravar meu rosto, não, porque eu não tô me sentindo bem. Vem aqui! O canal vai continuar. Eu coloquei lá na janela e ele voltou. O canal vai continuar, gente. Não questão de fonte de renda, tá? Eu tô... Tô vendo aí trabalho, enfim. Minha vida particular, né? Muita coisa vai acontecer, se Deus quiser. Mas não vai continuar por questão de fonte de renda. Mas sim pra... Fazer bem pras pessoas mesmo, entendeu? Que nem a moça que veio aqui ontem. Que eu vou colocar o vídeo aí. Que vai estar nesse vídeo aqui. Vai ser antes do que eu tô falando. A moça que veio aí ontem. Que falou, né? Sobre o quanto a gente é importante pra ela. Pra mãe dela que perdeu o pai dela e tal. Então, isso me faz querer continuar. Oi, Píncipe! Você melhorou? O Niquinho não tava bem esses dias, gente. Tava preocupada. E eu falei... Não vou contar mais pra ninguém sobre nada nesse canal. Porque existem uns agoreiros... Agoreiros... Será que tá certo? Não sei se a palavra existe. A Cintia também tá com um probleminha. Que eu falei... Não vou contar. Não vou falar sobre isso. Porque as pessoas não torcem pro bem. E vão criticar. Vão falar. Então, o Niquinho parece que ele tá melhor, né? Né, filho? Então, gente. Não é questão de fonte de renda continuar. Então, vai ser por amor mesmo, sabe? E quando o vídeo tá... Ah, minha mãe andando, caminhando pelas ruas da cidade, gente. Quando eu posto esse tipo de vídeo... Eu já sei que não vai dar muitas visualizações. Mas eu tô postando pras pessoas que gostam, entendeu? O vídeo que eu postei ontem, por exemplo... Eu sabia que não ia dar muitas visualizações. Mas eu postei só pra não deixar de postar vídeo. Até porque ontem não estava muito bem. Tomei o rouca de novo? Meu Deus. Tomara que não seja gripe. Eu acho que o Niquinho tá fazendo cocô aqui fora. Por quê? Eu não acho cocô desse bendito. Tirei todas as fezes dos cachorros. Ele pede batata aqui, mas vai ter que tirar. Tem que tirar. Mas eu sou um pé de um tipo. Olha aí. Cobriu tudo. Então? Eu não consegui. Será que tem batata debaixo? Não dá muito tempo. Tinha um sapinho. É, eu acho que uma pessoa que tem bastante terra, assim, que nem o tio Carlin, né? É. Olha, isso dá muito fácil, gente. Pelo menos aqui na nossa região, porque aqui é uma terra bem fértil, né? Terra vermelha. Então, assim, se a pessoa tem um sítio e ela planta batata, isso dá que é uma beleza, né? É. Um raminho. Um rama. Uma rama já dá um monte. E aqui, muita gente, né? Agricultor familiar, eles vendem para os mercados, né, mãe? Vendem para os mercados. Então, a pessoa que tem um pedacinho de terra, né? Se a gente tivesse um pedacinho de terra, a gente ia... Compensa. Compensa. E é uma coisa que você não água, você não precisa ficar cuidando tanto, né? O terreno não adianta, não. É, mas se o seu terreno for pequeno, não plante, gente. Não plante, porque ele vira o quintal inteiro. E minha mãe tirou tudinho, deixou só uma raminha, não foi? Foi. Minha mãe tirou tudinho, deixou só uma raminha, nasceu tudo de novo. Um pedacinho de barra da terra lá. Foi um pedacinho de barra da terra que continuou. Antes, quando ela plantou pela primeira vez, já tinha virado isso, né? Aí agora virou de novo. Né, Niquinho? O menino. Cadê o menino bonito? O Valente... Eu briguei com o Valente, porque ele deu um carreirão no Niquinho. Né? Não pode. Vem cá com a família. Não pode. Não pode. Não, não, não. Não, não, não. Então, assim, gente. Se a gente sentir vontade de gravar, a gente vai gravar. Se não sentir vontade, também não vai gravar. Então, assim, os vídeos não vão estar, tipo, todos os dias. E também depende muito, né? Se eu tô trabalhando... Olha as florzinhas, que bonitas. Se eu tô trabalhando, às vezes eu não vou conseguir também postar, entendeu? Parada, parada mesmo, ela só ficou na questão da cirurgia, depois da cirurgia, gente. Mas ela sempre tá vendendo. Ou roupa, ou produtos. A minha tia de Mato Grosso veio pra cá. Minha mãe vendeu roupa pra ela. Então, assim, é que as pessoas acham que elas sabem tudo, tudo, tudo da nossa vida. E não sabem? Elas não sabem. A gente sempre tá mexendo com alguma coisa, que nem eu divulgo. Eu também recebo por divulgar as coisas. As pessoas acham que a gente tá divulgando de graça, né, mãe? Então, gente, eu tava preocupada porque eu não tava achando cocô do Niquim lá dentro, né? Mas a minha mãe, ela carpiu e a terra ficou fofa, né? Depois que ela carpiu. Então, eu tô certeza que o Niquim andou fazendo as necessidades dele aqui fora. Ô, mãe, isso aqui será que não é pepino? Então, amor que seja. Porque pepino era assim, eu lembro. É, eu não comei tanto pepino, mas ele vai dar pepino. Não, ó, tem outro pezinho aqui. Esse aqui de quê? Pé de morango? Ai, formiga, tá comendo pezinho, né? Espera aí. Não sei, mas é pé de alguma coisa, né, pepino? Não, mas faz pepino aqui lá. Nossa, mãe, tem outra formiga nesse quintal. Olha aqui. Passar veneno. Vou ter que comprar veneno, mas o veneno que eu compro... Os veneno que eu compro... Ó, gente, pede a buticaba. Os veneno que eu compro, gente, nunca funciona. Tá cheio de formiga ainda. Então, assim, gente, esse mês passado já foi assim. A gente gravou quando sentiu vontade de gravar mesmo. E quando tinha vídeo. E quando deu, sabe? Minha mãe tava se recuperando da cirurgia. Enfim. E a questão dos haters também. Então, assim, a gente já fez isso de gravar quando sentiu vontade. Eu acho que passei oito dias esse mês passado agora sem postar vídeo. A gente já tá fazendo isso. Tá gravando quando a gente sente vontade de gravar. E quando tem o que gravar, não estamos nos obrigando a nada, gente. Mas ninguém aqui tá se obrigando a gravar e tudo mais. Os youtubers que vocês acompanham já devem ter falado pra vocês como é que tá, como é que funciona. Que os ganhos com o YouTube realmente caíram demais. E só fica quem gosta mesmo. Se realizar vídeo aí, ganha. É, se realizar, ganha. Se fosse que continuarem, realmente vai ser por amor mesmo, eu acho. É, e nós podemos voltar a postar não só um vídeo por dia, mas dois, três. Depende o andar da carruagem. Depende muito. Então, a pessoa pode falar assim, ah, hoje eu não vou postar vídeo, vou dar uma acalmada. Mas as coisas podem mudar de uma maneira que você pode postar, não três vídeos no dia, quatro, cinco. Eu tô falando que não tem critério assim, ai, estou postando vídeo desesperadamente para ganhar dinheiro. Não, gente. A gente posta porque tem vídeo gravado. Né, mãe? É, e a gente quer bem, pessoal. A mulher que veio aqui, né? Um amor, a foca, a mãe dela assistindo seus vídeos. Sim, com certeza. Posta quando eu oro. Porque é muito bem nóis. Foi isso que eu falei mesmo, pessoal. Eu tava falando sobre isso. Mãe, não pega na enxada, mãe. A minha mãe não aguenta ver o mato, você tá vendo, gente? Ela tava com a enxada aqui na mão. Isso é porque ela tem alergia ao trabalho, segundo os haters. Não aguenta ver uma enxada. Pois eu vejo o mato e continuo tranquila. A minha mãe tava lá se recuperando da cirurgia, o mato crescendo em cima da casa e eu bem tranquila. Na hora que a mãe saiu, viu? O mato, ela falou, eu vou dar um jeito nisso. Deus me livre. O que eu tava explicando, né, gente? Eu acho que eu falei demais e não falei nada, né? Direito. O que eu tava explicando é realmente isso. E que não tem critérios, entendeu? Então, que nem esse mês passado e agora, teve dias que eu não postei vídeo porque eu não tinha vídeo pra editar, entendeu? A gente ficou doente, ficou gripado, né? Teve dias que a gente não gravou. Então, tem isso. Então, pode acontecer isso, assim como pode acontecer de postar dois vídeos no dia, né? E isso não vai ser por conta de fonte de renda. Vai ser por conta de que a gente quer compartilhar as coisas com vocês. Eu acho que é uns 10. Uns 10 haters. 10 haters. Eu tenho tempo demais de ficar na internet só comentando, comentários sem graça. Olha a lindinha com a enxada. Chamou de preguiçoso. Essa pessoa, ela que é preguiçosa, porque ela fica o dia inteiro na internet fazendo YouTube falso. Ela tem tempo de comentar, né? É, fazendo YouTube falso, tempo inteiro. Ela tem um bloqueio, ela faz outro. É, a mesma pessoa, gente. É. Parece ser a mesma pessoa. Tava explicando aqui pro pessoal, mãe. Aqui tem gente assalariado que não trabalha quase nada. Que fica o dia inteiro enrolando. Que recebe o salário lá no final do mês. Mas em casa não tem coragem de pegar numa enxada, né? Pra nada. E eu tava falando isso. Que as pessoas tem muito essa ideia. Ah, a pessoa trabalha, então ela é trabalhador. Não é. Eu falo de trabalho porque foi pro trabalho, mas não esforça nada. Chega lá e fica... Ixi. Não sei que papo não tá. Não é porque a pessoa tá registrada que ela é trabalhador, não. Que faria no esconderia e dormia. Trabalhar, pessoal, não é só trabalhar pra ganhar salário. Trabalhar é quando você cai pra um quintal e deixa ele limpo. Trabalhar é quando você faz um muro e ele tá feito. Isso é trabalhar, viu? Isso é trabalhar. Você faz um vestido, você faz uma roupa. Faz uma calçada. Faz uma calçada. O negócio tá aqui, ó. Aqui foi nós que fez. Essa calçada inteira aqui. Foi tudo, gente. E a de frente do portão, eu quebrei de concreto. Eu quebrei que era feito aqui, bem feito. Pra poder colocar o portão que teve que fazer mais baixo. Dessa grossura era. Eu que quebrei. Uhum. Isso é trabalhar. Assim como eu conheço pessoas que se pedir pra trocar um cano, ela não consegue. Essa banheira aqui, ó. Essa banheira foi feita. E isso foi trabalhar. Esse aqui deu muito trabalho. Tem um vídeo que tá aumentando as visualizações. Tem uns vídeos meus que tá destacando, viu? De artesanato. Eu tava olhando, gente. Sim. Tem vídeo com 80 mil visualizações. Não tem que secar essa água. Tem vídeo com 100 mil, 150 mil visualizações. Essa água aqui, gente, choveu ontem, né, mãe? Tá destacando. Sim. Tem um monte de vídeo destacando. Choveu ontem. Mas esse aqui é mata ou o quê? Tem um pego fogo. Então, vamos secar essa água aqui logo. Cuidado. Não, não. Deixa que eu tiro. Tá destacando. Destacando, destacando. Gente, ontem choveu uma chuvinha fina, né? Você já olhou, né? Os vídeos aqui já nasceu? Sim, já olhei. O de cabo de faca também. Tá dando bastante. Isso, tá bem. Melhor pegar um pano que dá pra torcer. O de cabo de faca também. Cabo de faca. Ó, gente. Lembrando que choveu ontem, tá? Pouco, mas choveu. E agora eu tô secando a banheira. Por conta da dente. Viu? Aqui em casa ninguém pegou dente. Graças a Deus. A gente cuida bastante. E ali tem um gato lindo. Né, filho? Olha aí, mãe. Agora eu tô entendendo, Niquim. Tá fazendo as necessidades dele aqui fora. Porque a minha mãe mexeu na terra e ele acha que ela ensinou ele. Ó, gente. Já secou. Fiquei preocupada. Eu fiquei. Fiquei preocupada, gente. Porque esses dias ele cagou uma linha, sabe? Aí eu falei, meu Deus. Ele tá comendo linha. Ele pode morrer. Eu já fiquei preocupada. Preocupada, preocupada. Gente, o vídeo do tanque de tecido e cimento também tá destacando. Então tem muitos vídeos aí que dá visualização, gente. No dia a dia. É, dá a questão do Manacá da Serra também. É um vídeo que sempre tem comentário. Se eu postar vídeo aí, os vídeos dos artesanatos destacar, é como se postasse três vídeos por dia. Fala pra mim. Sim, verdade. Se viraliza um vídeo, gente, mesmo que você não poste, a gente ganha dinheiro. Ganha mais do que postando. Quando a gente tava com o vídeo do vaso de cimento gigante viralizado, a gente não precisava postar vídeo. A gente ganhava 20 dólares por dia com ele. Teve dia de a gente ganhar 40 dólares num dia, quando tava viralizado. Então, assim... E agora tem outros vídeos que tá se destacando. Aqui, gente. Aí tem um grupo aí que fala, ai, vamos fazer campanha, não vamos assistir os vídeos dela. Aí, gente, o do tanquinho... Tá viralizando. Tá dando visualização. Tá, e vai viralizar. Então, assim... Quando Deus quer abençoar... Aqui, ó. Esse vado aqui. Deu? Eu comprei o carro através dele. Quando Deus quer abençoar, não tem quem pede, na verdade, gente. Então, vocês falam assim, ai, não vou assistir. Ou o senhor fala, não vou postar. Mas tem outros vídeos lá no canal dando visualização todo dia. Então, assim, não vai fazer diferença. Então, se Deus quiser abençoar... Mesmo que a gente não poste vídeo, a gente ganha. Né? Pode ganhar mais ainda. Pode ganhar mais. Olha que bonito. Não sei como é que a planta fica tão bonita assim, as plantas da Via Bonha. Porque todas que eu tenho nunca ficam bonitas. Eu não sei cuidar de planta. Ô, Mailinho. Você dormindo, filho? Você dormindo? Ô, mamãe, eu sou idoso, mamãe. Eu não gosto de ficar me agitando. De dia, meu filho. Dormindo. Ai, gente. Quando fica idoso é assim, né? Só pensa em dormir, tadinho. Vai viralizar também? Vai viralizar. É. Esse aqui, ó. Ele tem até cabelo, ó. Tô ensinando a fazer no canal esse lindo cisne, né? Que bonitinho. Com as florzinhas. Que gracinha, né? Então, assim, se a gente não posta. Ou se vocês não assistem. Porque tem gente que tem um grupo aí que fala que não é pra assistir os vídeos e tal. Às vezes não vai fazer diferença na nossa vida, gente. Porque tem outros vídeos. Tem 2.400 vídeos. Isso que minha mãe tava explicando, querendo dizer. Tem pessoas que falam assim pra mim. Dê, hein, eu deixei os vídeos passando lá na minha casa o dia todo. Isso ajuda muito, gente. É isso que ajuda, é isso? Isso ajuda muito. Ajuda muito mesmo. Tem muita gente que faz isso pra ajudar a gente. Falar, nossa, eu deixei os vídeos o dia todo. Ó, uma borboleta. É isso que ajuda. Olha lá, mãe. Que bonita. Linda, né? Linda. Será que eu consigo gravar? Ó. E daí as pessoas falam, ah, eu deixei o vídeo ligado o dia todo. Eu falo, gente, isso é uma benção. Isso ajuda muito. Ajuda muito, muito mesmo. Sabe? Faz total diferença. Eu tava filmando aqui a borboleta e o meu celular parou de gravar. Nossa, hoje eu tô falante, hein? Quando a gente deixa de postar vídeo num dia, a gente vai ganhar, vai deixar de ganhar só 4 dólares. Só 4 dólares. Ó, uma abelha. Tem uma abelha também. Ah, tão bonita essas flores. Tô cheio de bichinho nelas. Olha, mãe, abelha. Continuando, né? Eu tô aqui me distraindo com as flores. Quando eu deixo de postar, a gente vai ganhar 4 dólares no dia. Vai ganhar 3 dólares no dia. Então, esses 3 dólares e esses 4 dólares no dia que a gente ganha quando eu não posto vídeo, é dos vídeos antigos, entendeu? Então, mesmo que eu não poste, a gente ganha geralmente 4 dólares. É isso que eu tô tentando explicar aqui. Gente, eu não sei se ficou confuso. Eu não sei se eu consegui explicar. Desculpa, tá? É que tem coisas que as pessoas não vão entender. Mas quando eu não posto vídeo, a gente deixa de ganhar 3 dólares, 4 dólares. Porque com o vídeo que a gente posta no dia, a gente só ganha 3, 4 dólares. É isso que eu tô tentando explicar. O restante do dinheiro que a gente ganha no dia é os vídeos antigos. Entendeu? Os vídeos de artesanato, tudo mais. Vase de cimento, essas coisas assim. Se eu não postar vídeo, não vai fazer muita diferença. E se você não assistir, tem gente que aí que tá fazendo bia, falando que não vai assistir. Enfim. Se você não assistir também, não vai fazer tanta diferença. Então, assim, tem mais de 2.400 vídeos no canal. E a gente ganha diariamente com esses vídeos. E de artesanato tem muitos e muitos mesmo. E as visualizações dos vídeos de artesanato sempre são muito boas, entendeu? A gente tem visualizações diárias com esses vídeos. Mas é claro que eu tô esquecendo uma coisa. A gente recebe muito carinho. Claro que a gente recebe muito carinho. Presentes, como vocês podem ver. Então, assim, por essas pessoas, vale a pena continuar. Vale a pena, né mãe? Então, a gente recebe muito, muito, muito amor. Muito carinho. Muito presente. Então, que fique claro, gente. Não é uma questão financeira, entendeu? É realmente por amor mesmo essas pessoas. Essas pessoas que amam a gente. A gente ama elas. Então, tô esclarecendo essas coisinhas aqui. Eu também não posso deixar de citar, né? O tanto de presente que a gente ganha. O tanto de coisa que a gente ganha. O tanto de carinho. O tanto de amor. O tanto de mensagens positivas. O tanto de incentivo, né? Então, só tenho a agradecer, gente. Gratidão total. Só gratidão total por tudo, né? Esses cinco anos aí de canal. Quase seis. É só amor. Só carinho. Tem uns haters também, mas... Nossa, gente. Olha o tanto de carinho que a gente recebe. O tanto de presente que nós ganhamos. Porque a gente tem muitas e muitas pessoas que amam a gente. Que gostam da gente. Que estão aqui pela gente há tantos anos, né? Essas dez pessoas que não gostam não vão fazer diferença, né? Não vão fazer diferença. Então, a questão... Lembrando, né? Que a questão se eu postar menos vídeos. Ou se eu não conseguir postar. É realmente porque eu estou trabalhando, tá? Eu não vou parar de postar por causa de haters, não, né? Até porque eu valorizo muito mais os que gostam da gente. Do que esses haters. Esses dez haters, né, mãe? Eu valorizo muito mais pessoas que nem a inscrita que veio aqui ontem. Então, não vamos parar por conta disso. Mas a questão é... É fonte de renda mesmo, gente. Preciso trabalhar fora. Sou formada. Estou com muita expectativa aí. Mãe, as abelhas estão vindo aqui nas suas flores. É pólen. Ó, mãe, a borboleta. Essa é laranja. Que linda. Meu Deus, que linda. Queria filmar de perto. Tchau, quem é bem linda. Tchau. 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 Tchau.